Aoba, foi aqui que pediram o vídeo novo? Chegamos a mil inscritos! Por que eu demorei tanto pra fazer o vídeo? Essa é a resposta. Brincando, tô brincando. Calmou, calmou, meu. É piada aí, é brincadeira, pô. É mais como uma preguiça de verdade de gravar. Ou quando não é isso, é sem vídeo pra fazer. Já que eu cheguei a mil inscritos, eu tenho que ter uma coisa que é só meu, só pra mim, entendeu? Como minha série, a minha segunda temporada. Tô pensando, ou vou fazer uma volta às aulas ou vou fazer outra coisa. Tô nem aí. Aí, tá ligado, tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Você tá ligado, tá ligado? Tá ligado. Imagina o meu amigo tivesse aqui. Piada do cara. Não, pera. Tá reagir agora. Um minuto sem reagir nesse vídeo. Então, bora reagir agora. Nerdão idiota, tinha um canal no YouTube. E o pai era estourado, tá ligado? Ai, meu Deus, nerd. É você, nerd do YouTube. Ah, sou eu mesmo, nova, tá ligado? Quer uma foto com o pai? Eu não, você é um lixo. Mas que filha da... Porém... Perto de datas importantes, o seu canal era sempre hackeado. Aconteceu no aniversário dele. Aconteceu no dia das mães. Feliz dia das mães, vó. Trouxe café na cama. Mas eu sou sua avó, não sou sua mãe. É, mas você sabe que minha mãe me jogou no lixo e eu não sei onde ela tá. Então, se só tem tu, vai tu mesmo, né? Ah, então me dá aqui, então. O resto você leva embora, menino. Caraca, nerd, não joga essa madeirada na tua avó, não. Aconteceu no Natal. E aí, quem que vai cair de boca no meu piru hoje? Lá ele. Eu vou. Ih, qual foi? Que pariu. Depois do último hackeamento, o nerd ficou fissurado em descobrir quem era o hacker. Quem será que é, hein? Ele não tinha ideia. Seria o Mano Grandão? Ah, talvez ele queira se vingar por causa daquela vez que ele deixou o celular caído. Aí eu peguei o celular dele e entrei na galeria. Achei as fotos dele, do pintinho dele, pequenininho, microscópico. Mandei tudo pra mim e explanei Geral na quebrada. Tá ligado, maluco? Geral rachou o Grandão. Ai, ai, bons tempos, viu? Pensando bem? Não, não. Ele descobriu que era eu e me deu um buquetão na cara que eu fiquei torto duas semanas. Então eu acho que não foi ele, não. E você? Bocado de corrente, borrente de cubado, cubado de batente. Não, pera. Me perdi. Merda. Bocado de corrente. O bucadulo também tem seus motivos, hein? Tipo, naquele dia que eu contratei um hacker na Deep Web pra hackear ele e mostrar pra Geral que todas as correntes dele eram falsas. Geral riu pra caralho, maluco. Que besteirinha. Faria tudo de novo. Isso sem contar na arma que eu plantei dentro da casa e chamei a polícia. Quase fui Geral de lojas americanas, família. E ninguém se vingou disso, né? Por isso você é suspeito. Pensando bem, o Mano Grandão tava lá também. Você agora é suspeito de novo? Kotoko, né? Eu não tenho nada contra o Kotoko não, tá ligado? Ele pode ter alguma coisa contra mim. Porque uma vez ele tava andando de bicicleta, daí ele parou pra mijar. Aí eu logo fui na bicicleta dele e folguei a roda na frente só pra ver se ele caía. Spoiler! Ele caiu. Mas eu acho que ele nem ficou com tanta raiva. Mentira, ele ficou putaço. Muito, muito suspeito. Basicamente, ele... Então ele foi pedir ajuda da única pessoa que poderia ajudar. Não! Então ele foi pedir ajuda da segunda única pessoa que poderia ajudar. Aê! Salve, CDF! Salve! Desde que eu me mudei, você só me liga pra pedir coisa, né? É, então é que eu meio que queria te pedir um bagulho. Ah, não, né? Ah, mas hackearam o meu canal e eu preciso que você hackeie o hacker pra descobrir quem foi que hackeou, mano. Hum, não quero. Ah, foi mal. Eu não sabia que você não conseguia. Na verdade, eu posso hackear qualquer pessoa. É que não vale a pena pra mim hackear quem te hackeou. Mentira. Fala a verdade, ele não tá nem afim de fazer isso. Seu arrobado! No final das contas, ele foi hackear. E aí? Terminou o hackeamento? Não, porque primeiro eu tô hackeando você. O quê? Que fotinha é essa aqui, nerd? Isso aí é de quando eu fiz um cosplay, pô, uns anos atrás, sabe? Uhum, sei. Agora que eu achei pra onde o hacker acessou, eu vou acessar o acesso dele e reprogramar pra ter acesso a tudo. Inclusive a localização dele e... Achei! E aí, o que que é? É um cotoco? É um bocado de corrente? É o mau mau? É o mano cantão? É quem? Ah, nenhum deles. Ué? Quem foi, então? Não sei, mas o IP dele tá dando que o endereço é pertinho da sua casa, hein? Então eu vou lá agora e mandando a localização pelo saber, então como é que eu perco, tá ligado? Você sabe que essa ideia é uma merda, né? Mas pelo menos bota um fone aí pra eu ir te guiando. Igual o Cisco em The Flash. Essa série ficou uma merda, né? Pois é, era mó bom. Tipo, eu parei de assistir quando inventaram aquela coisa. Vai logo! Tá bom, tô indo, valeu! Aí do nada o nerd fica se enrolando na rua. Ó, vai andando e entra na esquerda. Ah, tá bom, tá bom. Agora direita e segue reto. Ué, mas é um retão da porra. É, isso mesmo, é pra seguir reto a vida inteira. Duas horas depois. Você falou que era pertinho da minha casa, já tem duas horas que eu tô andando, mano. Hã, perto da minha aqui não é, eu tô morando em São Paulo. Ah, 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 idiota. Ó, pelo que eu tô vendo aqui é bem aí. Ih, tem uma janela bem ali, vou lá. Oi! Ih, eu ouvi um barulho, vou achar a entrada, valeu! Não entra, nerd. Nerd? Nerd! Eu tenho que salvar ele! Você? Quem você esperava que fosse, hein? Otáguio! Sei lá, o Neville do Nevelocidade.com? Eu entendi a referência. É o moleque do iCarg, né? É! Gostava muito quando passava na... Algo que merda você quer hackeando meu canal toda hora? Ih, tá estressagado? Eu só quero que você pague de postar aqueles vídeos lixos. Por quê? Por quê? Cagalho, você nem se lembra. Lembra do quê? Gente, hoje eu quero apresentar o aluno novo pra vocês, é o Ostácio. O óculos dele é uma fundão de garrafa, parece que ele tem quatro olhos. Quatro olhos! 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 Ô, quer lanche aí na sua mão? Essa minha lanche aí, vai dar batirinha. Aquele vídeo vigarizou tanto, que mesmo eu me mudando de cidade mais de TGZ vezes, em todo lugar que eu ia, continuavam me chamando de quatro olhos. Caraca, meu, mó zoação, solitão, solidão. Seu nome é o Ostácio? Puta que pariu, hein? É bem melhor quatro olhos! Te salvei, hein? Aaaaaaah! Isso foi pra você ter hackeado meu canal três vezes! E o que eu vou fazer é pra você não hackear nunca mais! Ué, nerd, sequestra ele. Ah! É mentira aqui, né? O que é isso? Como foi que paguei aqui? Cala a boca! Quem faz as perguntas aqui sou eu! Você é um otágio do cagalho! Como foi que você me hackeou três vezes? Eu quero detalhes! Não te integueça! E muito menos integueça os detalhes! Ah, é, né? Então eu vou pegar o seu precioso notebook hacker e tacar na água! Você não tem culhão pra isso, não. Tem certeza? Tá bom, tá bom! Fala! A primeira vez foi um acidente e eu tava chegando na sua festa de aniversário... Que eu não convidei! Ah, isso eu não integueça! O que integueça é que eu tava do outro lado da rua quando eu vi você derrubar o celular, aí você entrou, então eu cheguei lá escondidinho... Você não tá fazendo escondido, não. Você tá caminhando normalmente. Peguei o celular, vi que tinha seu login e a senha no bloco de notas e eu anotei. Seu otágio! Seu otágio! Não, mas eu peguei o celular do chão! Isso porque eu coloquei o celular no chão no mesmo lugar que tava, né? Imbécil! Dia das mães! Subi na vaganda da minha casa com um tegascópio e aí eu mirei bem pra sua casa, bem na hora que você tava logando no canal. Mas como é que você viu a porra da senha? Você colocou pra ficar visível e eu vi. Merda! Burrão! Mas e a última vez? Eu fui numa loja, comprei um notebook novo que eu nunca usei pra nada, só deixei o canal logado lá e acabou. Como? Fácil! Fui na loja primeiro que você, coloquei um keylog no notebook que você ia comprar, daí você comprou e aí você colocou a senha e apareceu lá no meu computador bem na hora que você colocou, idiota! Impossível! Como é que você sabia que eu ia comprar exatamente esse notebook? Você é muito previsível, Otáguio! Ah é? Então prevê isso aqui, ó! E a vó tá chegando aí, hein, nerd? Tá dando um briga, ó. Olha a vó, hein? Ai! Que merda é essa aqui? Resumidamente, ele tava hackeando o meu canal, então eu achei o endereço dele e fui na casa dele, apaguei ele, desorientei ele e agora tô pronto pra dar uma surra nele! Eu já falei que é pra você parar de fazer aquelas merda de vídeo! Agora solta o menino! Eu já falei que é pra dar uma surra de vídeo! Mas vou eu! Não tem conversa! Já mandei você parar com essa merda, menino! Demão, diabo! Por isso que a vó chegou no leite! Alô! Alô, nerd! Tá tudo bem? Eu tô quase chegando no aeroporto e indo pra ir! Não, relaxa, men! Tá tudo resolvido já, tá ligado? Ufa! Ainda bem! Mas o que que aconteceu? Minha vó deu o canal pro hacker! E você deixou? É! Você é burro pra caralho! Gente, eu não vou aparecer não porque eu tá à noite e a qualidade daqui é bem ruim quando eu tá à noite! Então eu vou falar daqui mesmo! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal! E foi bem trabalhoso pra fazer esse vídeo! Então eu quero que você realmente deixe o seu like e se inscreve! Então é isso! O vídeo vai ficar por aqui! E é isso! Valeu e falou!